Os meus queridos amigos do Face, amigos e amigas do Face Eu estou montando esse vídeo com duas músicas Muito bonita De uma dupla que é uma das vozes mais afinadas Deste Brasil A dupla Bob e Robson E as duas músicas que serão Interpretadas nesse vídeo Uma é a x-salada E a outra é a toalha molhada E esse vídeo, essas duas lindas canções Eu vou dedicar a você Então posso dizer o seu nome Mas você sabe que é você que eu dedico Porque essa música fala Sobre nós dois Tá bom? Beijão pra você Tá minha querida? Você deita e rola Assim desenrola Seu corpo bonito Depois de fazermos tudo Muitas horas de amor Você tão cansada Cansados com fome Levanto e ter fome Tenho um x-salada Cansados com fome Levanto e ter fome Tenho um x-salada Mesmo cansado Seu amor me envenena Uma noite acordado Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la A ducha está quente, ao terminar não sai amolhada A noite passada você me assustou, pois acordou tão resfriada Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada Também não sei porquê tirou toda a roupa e dormiu sem nada Dormi sem nada, assim envenena Uma noite acordado, mas valeu a pena 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 Veja esse corpo bonito, assim tão molhado Saindo do banho descalça, na toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Que olhar tão bonito Que olhar tão bonito Te aperta em meus braços Seu rosto molhado Suor do cansaço Uma noite inteira Uma noite inteirinha Esta noite de amor Sentindo sabor Mesmo estando em bagaço Veja esse corpo bonito, assim tão molhado Saindo do banho descalça Na toalha enrolada Com este corpo gelado me abraça E fala meu nome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Sorrindo me faz um café Sentimos fome Amor, meu grande amor La 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 Obrigado.